Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estou aqui de volta com a mesma roupa, com a mesma xícara de café. É porque estou gravando dois vídeos ao mesmo tempo, tá bom? Então, vou pedir pra vocês já deixarem o seu like, inscrevam no canal se for novo aqui, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo e me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês, que agora já tá chique, né, gente? E quem tá por lá, vocês já sabem de tudo que tá acontecendo na minha vida, sempre mostram um take do que eu tô gravando lá antes de postar aqui, tá bom? Vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, gente, que isso me ajuda bastante, tá? E me traz mais vontade de gravar vídeo pra vocês aqui, tá bom? O vídeo de hoje, gente, é a coleção parte 8 de varinhas de DIY de Harry Potter. É a coleção de varinhas de Harry Potter feita aqui no canal, tá, gente? A cada 10 varinhas que a gente faz junto aqui no canal, eu junto elas e mostro num vídeo só. Pra caso vocês queiram, tipo, esse vídeo é bom pra você assistir e ver se você perdeu algum DIY ou não. Já estamos na parte 8 desse vídeo, tá? Então, se você quer ver os outros vídeos, vou deixar tudo aqui na descrição, tá? E se você quer ver alguma dessas varinhas que eu mostrei aqui pra vocês, também estarão na descrição. Então, eu vou pedir pra vocês de novo, gente, deixa o seu like, que isso é muito importante e me ajuda muito, 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 muito mesmo. Então, deixa o seu like e comenta qualquer coisa aqui no canal. E, bom, antes de mais nada, roda a vieta! Vou começar onde a gente parou, tá? Eu lancei o vídeo lá da coleção de varinhas, parte 7, então vamos pra parte 8. Vamos começar onde a gente parou, que a varinha feita foi a varinha do Viratempo. Ela não foi difícil de fazer, não ficou como eu esperava, gente, mas eu até que gostei do resultado. Só faltou passar um verniz, gente. Se passar um verniz, a varinha fica perfeita, mas ela não deixa de ser linda. Ficou com algumas rachadurinhas assim, gente, mas... Eu até que gostei. Depois dá pra arrumar. E lembrando, gente, quem quiser ver o DIY, vai estar tudo aqui na descrição, tá certinho? Todos os vídeos dessas varinhas que estou mostrando aqui. Agora a gente vai pra casa de Hogwarts, fundadores de Hogwarts. A gente fez a coleção toda dos fundadores de Hogwarts. Essa coleção é a coleção que eu inventei, né, que é baseado na escola. Essa aqui, no caso, seria da Corvinal. É uma varinha preta com penas, representando a penas. E com as pedrarias azul. Caiu uma aqui, ó, gente. Depois é só colar. Vou achar onde ela tá, tá? Mas é só colar. E eu coloquei essas florzinhas aqui, tá? Quem quiser o vídeo, vou deixar a playlist aqui na descrição. Olha só os detalhes dela, gente. Eu fiz as minhas férias do ano passado, se eu não me engano. Lá em Boituva. Mas ela é belíssima. Fiz ela torta pra representar o bico do pássaro, né? E eu gostei bastante do resultado. Se você que assistiu todos os vídeos DIY dos fundadores de Hogwarts, qual foi a varinha que você mais gostou? Comenta aqui embaixo. Essa varinha aqui, gente, foi baseada na varinha de Hogwarts Legacy. Eu gostei bastante do resultado, gente. Essa aqui eu gostei mesmo, que eu adoro varinhas escuras em tom amadeirado, com cinza e preto. Essa aqui é uma corujinha. Não ficou tão perfeitinha a coruja, né, gente? Mas eu gostei do resultado, sim. Ela ficou belíssima. Os detalhes de arranhaduras na varinha, ó. Só falta um verniz mesmo pra ficar ainda mais perfeita. Ó, dá pra pegar super fácil na varinha. E eu gostei bastante desse resultado. Depois vocês comentam aqui embaixo, gente, qual varinha que vocês mais gostaram desse vídeo. Agora vamos pra uma varinha que vocês me encheram o saco pra fazer e no final ninguém viu essa varinha. Deixa eu dar uma noisada. Claro, né, gente? Vocês me encheram o saco na época que Animais Fantásticos estava em alta. Eu acabei não fazendo essa varinha, fiz só agora. Mas, enfim, aqui está a varinha da Vicência Santos. Eu acho que depois da aparição de dois minutos no filme, as pessoas desistiram. Mas, enfim, gente, aqui está a varinha da Vicência Santos. Eu pensei no jeito fácil de fazer, porque a maioria dos meus seguidores aqui no YouTube são crianças. Então, eu acabei fazendo essa opção aqui, que é desenhando os detalhes da varinha. Ela é um tom amadeirado. Com esse darbrush aqui eu achei perfeito. Lembra bem a madeira mesmo. E essa parte aqui, gente, é perfeita. Lembrando que a gente já fez a varinha de Animais Fantásticos quase completa, tá, gente? Tem muita varinha nesse canal. Então, quem quiser ver, é só dar uma vasculhada aqui no canal. Agora vamos pra uma varinha que eu amei fazer. Tem duas varinhas aqui, gente, que eu estou apaixonado por elas. Que vai ser essa que eu vou mostrar agora e a próxima. Essa varinha é a do Mapa do Maroto. Gente, eu achei incrivelmente linda essa varinha. Olha só os detalhes dela, gente. Pergaminho enrolado. O cabo da varinha, as pegadinhas. Eu coloquei o nome de Harry aqui, Ron, Draco. E as pegadas dele de Mapa do Maroto. Olha só os detalhes, gente. Ficou belíssimo. Eu amei essa varinha. Pergaminho em tom de café. No começo eu não estava gostando, gente. Mas depois que ela ficou pronta, eu apaixonei por essa varinha. A pegada dela também é fácil, gente. Ela não atrapalha. E é belíssima. Vamos ver se essa aqui vocês vão achar mais bonita. Essa ou a próxima que eu vou mostrar agora para vocês. Tirando, gente, que eu tentei fazer o mapa literalmente, gente. Olha. O castelo, o MP de mapa. Aqui está o salgueiro lutador. Não parece muito ele, mas é, tá, gente? Com as pegadinhas em volta. Eu realmente amei. Tá, e agora vamos para a varinha mais bonita desse vídeo. Que eu acho da minha opinião. É só antes que eu pedi para vocês deixarem seu like aí. Que isso me ajuda bastante. E me traz mais animação para gravar vídeo de DIY para vocês, tá, gente? Porque eu estou com o horário apertado. Mas eu não quero parar de, tipo, minha vida para fazer um vídeo de DIY. Sendo que vocês ainda não estão vendo mais direito. Então, se vocês querem vídeos assim, comenta aqui embaixo. Deixa bastante like que eu volto a trazer vídeo de DIYs. E é claro que eu estou falando da varinha do dementador, gente. Olha essa varinha. Eu amei, amei fazer ela. Gente, aqui está brilhando porque está com cola, tá? Eu até pensei em passar cola total nela para ela ficar brilhosa assim. Mas eu quero passar verniz. Como eu falei, se passar verniz na varinha, ela literalmente vira outra. Fica perfeita. Então, eu vou esperar para comprar verniz e passar. Mas a cola, ó, deixa bem brilhosa também, tá? Mas, enfim. Olha só essa varinha do dementador, gente. Eu achei que ia ser difícil de fazer, mas não foi não, gente. Só a patinha dele que não ficou tão perfeitinha. Mas, gente, olha que linda que ela está. Olha os detalhes dela, gente. Depois vocês comentam aqui qual varinha que vocês mais gostaram, viu? A pegada dela não é tão fácil assim, né, gente? Uma varinha mais para a decoração de cenário, né? Porque, gente, ela é difícil de pegar, ó. Mas, gente, numa guerra, gente, lutando com uma varinha dessa, você morre na hora. Não tem onde você ficar pegando uma varinha. Falando de guerra, gente, hoje faz 26 anos da Batalha de Hogwarts. Estou gravando hoje dia 1º, né? 1º de maio. É. Nesse exato momento está tendo a Guerra de Hogwarts. Há 26 anos atrás. Agora vamos voltar para Animais Fantásticos. Se eu não me engano, esse Animais Fantásticos, agora que eu vou mostrar agora... Nossa, eu falei muito repetitivo, mas, gente, ignorem. É a varinha do Antônio Vogel. Antônio Vogel, uma coisa assim, gente. Essa varinha não ficou tão perfeitinha do jeito que eu esperava, mas até que ficou legalzinho o efeito dela. Ela é um marrom escuro com preto dourado. Eu estava fazendo três varinhas ao mesmo tempo, gente, e acabei bugando algumas partes, colocando um varinho de uma na outra, mas, enfim, é assim que ela ficou. Eu nunca mais vou fazer umas varinhas ao mesmo tempo, gente, porque eu fico cansado, daí começa a fazer de qualquer jeito, fica desse jeito aqui, ó, mal colado, fica meio torto. Eu estava muito cansado, estava muito calor. Mas até que ficou legalzinho a varinha, gente, olha. Depois vocês comentam aqui o que acharam dessas varinhas. Agora eu irei mostrar a varinha da Naineta, que é uma seguidora aqui do YouTube, que pediu pra mim fazer a varinha dela, que ela joga lá em Hogwarts Legacy. E aqui está a varinha, gente. É bem cara mesmo do Hogwarts Legacy, né, gente? Dourado, preto, com esse tom de madeira suja. As varinhas geralmente são esses gravetinhos em jogos. Eu achei bonitinho até, legal pra coleção. E aqui está a varinha, gente. Deu uma amassada assim, ó, porque eu não esperei seca direito, mas, enfim. Como eu falei, estava fazendo três varinhas ao mesmo tempo, é nisso que deu. Continuando com Animais Fantásticos, vou mostrar pra vocês a varinha da Irieta Fritcher, que é a lá vilã, né, de Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore. É uma varinha básica, com um tom amadeirado e dourado, mas ela é até que bonitinha, gente. Não tem muito o que falar dela. A pegada é básica, né, não tem como não pegar muito errado nela, porque ela é literalmente reta. Deu uma rachada, boa a rachada aqui, gente. Mas não interferiu, porque não soltou o biscuit. Mas dá pra ignorar. Então essa, as três aqui foram as varinhas que eu fiz junto no mesmo dia, então foi isso que eu não fico tão perfeitas assim. E o último DIY que a gente fez aqui no canal, gente, é a varinha do Igor Karkaroff, que é essa varinha maravilhosa, gente. Ela é belíssima. Dá pra vocês verem, né, gente, essas runas antigas. Tem runa até na ponta da varinha, tá vendo, ó? Muito bem detalhada essa varinha, gente. Ela é belíssima. Ela foi o último DIY que a gente fez aqui no canal, recentemente. Isso aí, gente. Essa é a varinha do Igor Karkaroff. Não vou mentir pra vocês, ela não é difícil de fazer. Eu também não vou mentir pra vocês, essas runas aqui, era pra ter dos dois lados. E eu não fiz dos dois lados. Por quê? Porque é mais pra mostrar pra vocês como fazem, né, gente? Então eu não precisei fazer agora aqui atrás, mas eu faço. Quando me sentir um pouquinho melhor, tá, gente? Porque eu estava doente quando eu estava fazendo essa varinha. E ainda estou em recuperação, tá? Mas olha só, gente. Ela é belíssima, não é? Eu amei essa varinha, gente. Ela é belíssima mesmo. Amo varinhas com runas. Ela é toda manchadinha, bem detalhadas. E é isso aí. Lembrando que tem diói completo de todas essas varinhas aqui no canal, tá bom? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado das varinhas. Não vá embora sem deixar seu like, porque isso vai me ajudar bastante, realmente. E faz muita diferença aqui no canal. Estou um pouquinho bugado, gente. Como falei, estou doente, tá? Estou a sair da cama agora, praticamente. Então, por favor, deixa seu like, que isso é muito importante. Me ajuda mesmo, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. gostado do meu canal, que vocês voltem mais vezes aqui. Um grande abraço. Um super mega beijo de mal feito feito. Fui.